Olá, pessoas! Quem mais fala? Sou eu, Michael Kiss. Estamos aqui em mais um vídeo para a internet. E eu não estou muito feliz, Kotaka. De novo, cara? Não estou muito feliz. Ah, estou, mano. Cara, tu... Porra! Caralho! Foi pela patada de ontem. Tu viu aquele vídeo do Medina tirando o Neymar de perto das meninas lá, então? Cara, então era para eu colar esse dia aí, mano. Mas eu sabia que o Neymar ia dar problema nesse dia. Eu até cheguei a falar para o Medina que eu não queria ir, porque eu não queria ser babado do Neymar de novo. E o Medina falou, não, não, está tranquilo. Não vai dar nada. Aí no outro dia, depois daquele vídeo, o Medina me mandou mensagem no WhatsApp falando, cara, o Neymar acabou com o meu revenho. E me contou todas as coisas que o Neymar fez. E eu só não vou contar aqui no vídeo, porque são coisas que podem destruir a carreira dele. Nossa Senhora! E como o Neymar é um dos meus melhores amigos, eu prefiro evitar falar sobre isso. Mas eu fui até o Neymar, eu fui até a casa do Neymar, tentei dar um conselho nele, e ele foi super grosseiro comigo, mas, tipo, muito grosseiro mesmo, que nos leva para o vídeo de hoje. Sabe qual que é o tema do vídeo? Grosserias necessárias. A introdução é a melhor, velho. Pode encerrar o vídeo já. Porque, mano, o que mais existe na internet são pessoas que são grossas desnecessariamente com as outras, tá ligado, mano? E, às vezes, até sem motivo em a intenção de ser grosseiro, tá ligado? Tipo, semana passada eu estava doente, e eu comentei no Twitter que eu estava passando mal, e que eu fui no médico e estava preocupado, e o moleque comentou assim, se tomara que morra. Eu falei, mano, para que isso? E ele falou, estou zoando, Marcos, sou seu fã. É sempre assim. E ali eu vi o fato que as pessoas são grossas desnecessariamente sem motivo nenhum, tá ligado? Como, por exemplo, esse print clássico aqui, do Nilson Zéias Papinho. O Nilson Zéias Papinho, tipo, tweetou assim no Twitter. Ele só tweetou assim, ó, slime. Aí a menina citou o tweet dele e falou assim, estou chorando, ele é muito fofo. Aí o Nilson respondeu embaixo, obrigado, gostosa. Cara, eu não sei se esse pitch é verdade ou não, mas ele é muito bom, mano. Mas o que eu acho engraçado no Zéias Papinho, tá ligado? É que no início a galera tinha muito receio de fazer piada com ele, tá ligado? Tipo, não, não faça piadas, é um velhinho que faz slime. E hoje em dia a galera pega os vídeos dele e edita o título, tá ligado? Coloca assim, como burlar o NSS e dobrar a aposentadoria. Como conseguir 100 mil de uma Jota. Como fazer serol com linha chilena. E eu percebi que o que eu sempre falo realmente é verdade, mano. As pessoas têm um prazo para se portar com as coisas, tá ligado? Depois elas simplesmente não ligam mais, mano. E no vídeo que eu tinha feito lá do Nilson, lá atrás, mano, eu já tinha falado que em algum momento ninguém mais ia ver os vídeos dele. E me fala aí, Colta, qual foi o último vídeo do Nilson? Caralho, nunca mais sei. Pois é, mano, ninguém sabe, tá ligado? Eu não sei, ninguém sabe, mas a galera fala algo como se, tipo, nossa, ele fosse se tornar o novo Luba TV do Brasil, tá ligado? Mas o Nilson Sérgio Papinho não deixa de ser uma pessoa maravilhosa. Mas coitado, né? Coitado. Coitado do quê? Do que ele tá falando, Marcos? Vamos pro próximo aqui, ó. O cara falou assim, ó. Pintou as unhas de que cor? Aí a menina falou assim, vermelho e escuro, Marcelo. Aí ele falou, manda uma foto abrindo o c... pra ver como ficou. Nossa, o C... Cara, isso aqui me lembra uma menina que eu conversava na internet, mano, e ela me mandava o... Pô, isso aqui, nossa. E quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo aqui, eu lembrei desse... Meu, cara, desarros. Eu conversava com uma menina na internet e ela me mandava uns nudes muito estranhos. Ela mandava umas fotos falando assim, tô esperando você. E era uma foto dela sem roupa, sentada no vaso sanitário. E eu ficava, porra, tá? Tava esperando pra quê? Pra te limpar? Não, não. O que tu quer? Mas eu não respondia, né? Eu falava, nossa, que delícia. E eu lembro que uma vez ela mandou uma foto pelada na sala dela e dava pra ver a cozinha dela atrás. E eu juro por Deus, mano, tinha uma panela jogada no chão e as comidas estavam todas esparramadas no chão. Mentira. Sério, mano, e a cozinha dela tá toda suja. Eu fiquei incrédulo com aquilo e perguntei, meu Deus, por que tu não jogou essa comida fora? Era a vida do vídeo passado, né? É aquela mina lá da história lá da mulher que é um padrasto pro filho. Mas eu lembro que ela ficou brava comigo. Ela falou assim, é sério? É sério que eu te mando um nude e tu repara numa coisa dessas? Pô, como é que eu não vou reparar, mano? Que nenhuma vez eu tava fazendo sexo com uma menina e ela espirrou na minha cara. Ela tava fazendo sexo e ela espirrou na minha cara. E eu falei pra ela parar que eu queria me limpar e ela achou ruim. Eu tinha que ficar com a guia lá suja, tem que pegar a gripe, foda-se. Próximo aqui, ó. O cara mandou assim, ó. Nunca mais te vi. E a mina respondeu. Que bom. Isso aqui é muito engraçado porque sabe quando tu posta um story no rolê e alguém responde o story falando assim? Nem chama. E sempre umas pessoas que você realmente não chamaria. Tá ligado? Porque se fosse pra chamar, você chamava. Tá ligado? Aliás, tinha uma época que eu tinha um estúdio aqui que era só de música e eu recebi o pessoal pra fazer música e tal, né? O Vulto, o Digo, o Fabio e tal. E uma vez o Digo trouxe um cara que era um gordão. Mas não tem nada a ver com ele ser gordão. Tipo, ele era muito inconveniente, tá ligado? Porque na primeira vez que ele veio, beleza. Ele veio na primeira vez, junto do Digo, beleza? Normal. Mas ele começou a vir todo dia na minha casa. Sem a gente nem usar o estúdio. E ele vinha e eu não conseguia mandar ele embora. Porque eu achava isso meio coisa de cuzão, sabe? Até que um dia eu tive que chegar nele e falar que eu precisava de um tempo sozinho porque eu tinha terminado com uma namorada. Cara, não dá porque eu preciso de um tempo. Ele vinha aqui do nada, sem usar o estúdio. Eu tava ali sentado na sala e ele vinha. Meu Deus, velho. E aí eu falei pra ele que eu tava com um problema com a minha namorada e não era pra ele vir na minha casa, tá ligado? Só que ele começou a falar pra todos os meus amigos que não era pra vir na minha casa porque eu tava mal. Aí ninguém mais veio me visitar, tá ligado? E eu não podia falar que podia me visitar porque senão ele ia ficar sabendo que podia me visitar e ia vir me visitar, tá ligado? Então desde esse dia eu nunca mais recebo visita, tá ligado? Vamos pro próximo aqui, ó. O Bruno Rodrigues falou assim, ó. Gente, eu tô na baleia azul. Aí a Nath falou. Meu Deus, tá zoando, né? Aí o Lucas Oliveira falou. Aí o Joffrey falou. Eu quero mais é que você se f***. Aí tu lembra da baleia azul, Kotaka? Lembro. Mano, eu nunca entendi aquela merda, mano. Porque era um jogo com 50 desafios que no último desafio tu tinha que se matar. Mas qual a graça disso, tá ligado? Qual a graça de completar 49 desafios e o último desafio pra você zerar, tu tem que se matar. E tem que ir em dia que, tipo, você era convidado e se você não entrasse na baleia azul, alguém ia te matar. Mas se tu entrasse, tu ia morrer de qualquer jeito. Então qual a razão disso? Igual um cara chegar em mim e falar assim, ó. Ó, cara. Se tu não me dá teu c***, eu vou comer teu c***. Não existe escolha, sabe, mano? Então eu realmente não sei como é que se procede esse bagulho de baleia azul. Próximo aqui. A Munique falou assim, ó. Até quando os homens vão achar que são nossos donos? Aí o Marcelo comentou aí embaixo. Lamento, moça. Lamento mesmo. Aí a Munique respondeu aí embaixo dele. Vai tomar no seu c***. Mano, e é assim mesmo. Tem que tratar, tá ligado? Feminismo tem que tratar sim. Conta que tá ligado que eu já passei por feminismo pra pegar mulher. Já me passei. É, tem um bar aqui na cidade que só cola gente alternativa de esquerda. Tá ligado, né? Mercado Pirata, né? Então, eu colava bastante lá. Aí depois da Vic Vitória, eu não fui mais, né? Mas ano passado, uma amiga minha ia comemorar o aniversário dela lá. E eu tive que ir, né? Eu tava numa mesa com as amigas dela e tal. E uma delas vieram me questionar se eu era machista e tal. Pelas coisas que eu falava nos meus vídeos. E eu falei, Ah, então, eu realmente me percebia machista. Tanto que eu deletei todos os meus vídeos. Você pode ver. Porque eu estudei bastante sobre e descobri que eu tava errado sobre as coisas que eu falava e tal. Ah, que bom. Sempre é bom evoluir. E eu falei, É, hoje em dia eu tento reverter isso que eu acabei fazendo. E se você quiser, a gente pode conversar mais sobre esses assuntos depois aqui. E eu fiquei com a menina fingindo que era feminista, tá ligado? E eu percebi que é muito fácil pegar menina assim. Porque essas meninas que estão nessa parada de feminismo ainda no início, elas acham super do caralho quando um cara aparenta ser engajado na causa, tá ligado? Então se tiver alguma feminista assistindo esse vídeo aqui, saibam que eu profundamente me arrependo de todo o machismo que eu destilei na internet. E quem quiser mandar uma foto pelada, pode ficar à vontade, tá? Não, tô zoando. Eu namoro, né? Pra mandar foto pelada. Eu ia falar isso, então a menina não vai ficar puta, né? Tá ali na sala, tá? É apenas humor, tá, rapaziada? Um próximo aqui, ó. A menina falou pro pai assim, ó. Pai, hoje vendi quatro planos de celular. Aí o pai respondeu, parabéns, minha querida. Vai firme na sua meta. Deus vai te abandonar. Ai, ai, ai. Foi o corretor, né? Mano, a minha mãe é assim também, tá ligado? Tanto que ela começou a só mandar áudio. Ela descobriu que ela realmente é incapaz de usar o corretor automático, tá ligado? Eu pedi pra minha mãe marcar o dentista pra mim, porque eu peço tudo pra minha mãe marcar essas coisas pra mim, porque eu já devo ter falado que eu não consigo fazer essas coisas, tá ligado? E aí eu falei assim, mãe, tem como marcar um dentista pra mim pra esse início do ano? E ela falou, tá. Aí no outro dia ela mandou uma mensagem, ela mandou uma mensagem exatamente assim, ó. Marquei seu demônio. E eu fiquei pensando que minha mãe, sei lá, tinha ido num centro espírita e eu tava amaldiçoado, sabe? Ou eu tava te chamando de demônio, eu marquei o seu demônio. Pois é, ou ela esqueceu a vírgula e ela tava me chamando de demônio. Marquei o seu demônio. Aí depois ela me falou que foi o corretor dela que corrigiu o dentista pra demônio. Tu sabe que geralmente o corretor automático corrige pra palavras que a gente mais usa, né? Então minha mãe usa mais a palavra demônio do que dentista. Então dá pra reparar bem qual é a personalidade da minha mãe. Vamos pra próxima aqui, ó. O cara falou assim, qual é a semelhança entre a aranha e o escorpião? Aí o cara respondeu, com nenhum dos dois dá pra fazer bolo de abacate. Errado, não tá, né? Errado, não tá. Sabe fazer bolo, Kotaka? Ah, se eu seguir receita, sim. Só fazer algum doce? Se eu seguir receita, sim. Tá. Aí é fácil, né? De cor, eu não sei não, velho. Pô, eu lembro uma vez era aniversário da minha ex e eu quis fazer uma surpresa pra ela. Aí eu aprendi a fazer bolo com cobertura. Eu fiz o bolo, fiz a cobertura na maior maestria. Perfeito, tá ligado? Aí eu liguei pra ela e falei que queria ir na casa dela só pra dar um abraço dela e parabéns. Aí eu fui no apartamento dela segurando o bolo assim, tá ligado? Segurando o bolo. Aí eu apertei o interfone e ela abriu. Aí quando eu desci do elevador no andar dela, eu tropecei num tapete que tava no chão e eu caí em cima do bolo de barriga. Mentira. Sujou toda a minha camiseta. O corredor inteiro sujou, tá ligado? E fez um puta barulho. Aí a mãe dela abriu a porta e me viu esticado no chão e começou a rir da minha cara. É fake, não pode ser, fake. Sério, mano, a família toda dela veio me ajudar assim. Eu tive que tomar banho e ajudar a limpar o corredor. E depois daquele dia eu vi que eu nunca mais vou fazer surpresa pra ninguém na minha vida, tá ligado? Mas querendo ou, foi uma surpresa, né? Ninguém esperava que eu ia poder ser tão retardado a esse ponto, mano. Mas enfim, galera. Este foi o vídeo aqui, ó. Apenas um grosserias necessárias na internet e mais um vídeo descartável. Vídeo descartável, né? Porque convenhamos, né? Como eu sempre digo, este vídeo não vai ficar pra história do YouTube brasileiro. É um vídeo completamente descartável. Mas é bom. Então eu espero que vocês tenham gostado e se inscreve.